Salve, salve rapaziada, eu sou o Léo, aqui é o canal Yoxu Tai Vamos falar hoje aí sobre o que aconteceu nessas últimas duas, três semanas Porque eu coloquei uns vídeos um pouco diferentes, aí fiz umas entrevistas Conversei com alguns tailandeses, então é um material diferente Em vez de fazer esse bate-papo aqui, eu optei por esse novo formato Tem uma galera que gostou, tem uma galera que me mandou mensagem Então eu queria agradecer o Lucas Dias, o Lucas Santos, o Igor Matane Vocês daí falaram que o Yuri talvez seja o campeão do GP Então tem o Anderson aí, o Meio Orelha, tem o Gui Sechela Um salve aí pro Eliverto Silva lá do Acre Foi uma galera aí que comentou nos eventos E também aí teve o Jucá, o Reni, Alexandre Andrade, Tigrão SOS Informática, que eu não sei quem é, só tá o nome lá no YouTube Foi a galera que comentou nos vídeos lá, principalmente desses do tailandês aí Augusto Neto, Vitor Dregédio Então teve uma galera aí que me mandou mensagem e tal Então agradecer todo mundo aí Tem uns que são caveiras também, aí o Bruno, tem o NB Então obrigado aí todo mundo aí pelos comentários Bora lá, então vamos falar aí dessa agenda da semana Antes, aí um recadinho rápido Quem não é inscrito, já clica aí embaixo, aí se inscreve Tem um login aí do Yoxu Tai Preto, aí clica aí e se inscreve Gostou do vídeo, dá o joinha, não gostou? Bota pra baixo aí também Vai no Facebook, vai no Instagram também Tem outro tipo de conteúdo lá pra vocês Espero que vocês gostem A partir de R$4,00 aí você já consegue dar uma ajuda aí pro Yoxu Tai Pra gente continuar produzindo material, fazendo coisas Ajudando pessoas, contratando mais gente Fazer essa união toda aí aumentar Então é aquilo, R$4,00 não é nada Mas se todo mundo aí der R$4,00, R$10,00, R$20,00 A gente consegue um montante legal A gente consegue fazer mais coisas pelo Muay Thai Certo, galera? Então é isso, obrigado a todos os caveiras Os caveiras novos, a galera que são os caveiras antigos Aí todo mundo, mano, obrigado mesmo Esse canal não ia estar acontecendo se não fosse vocês Certo? Obrigado aí também pro pessoal da Pukê Da Pukê Fight Club pela camiseta aí Brigadão E bora lá, né? Então Um dos primeiros pontos aí foi o torneio Yoxu Tai Que rolou Junto com a Adriana ali na Fight A Dailton, mano Obrigado aí pela força Por oferecer o evento Rolaram acho que 13 lutas A melhor luta da noite Eu ainda não assisti, né? Ou só a da outra que me falou Foi o Denis Neguinho contra o Clebson Negão Denis Neguinho, por sinal Que eu vi um nocaute dele Lá naquele Fight For Honor Ele lutou com o cara lá também Ele deu uma cotovelada de frente no moleque lá Que o mano caiu morto E aí de novo fez outra luta dura aí Parabéns aí pro Neguinho Aí depois teve o Bahia Que ganhou do Chikungunya Era um cinturão do torneio Cinturão do Conselho Nacional de Muay Thai Então aí o Bahia é o campeão 54kg Teve a Bruna que lutou com a Bruna Oliveira Só que tecnicamente não deu luta, né? Então A Bruna foi Tentou o que podia e o que não podia A menina ficou em pé e continuou indo pra cima dela Então ela depois ficou ali jogando Ficou na malandragem ali Tipo um lado, tipo outro chuta Mas não conseguiu nocautear A Bruna Oliveira Mas a Bruna ganhou bem aí Todos os rounds aí Campeã brasileira aí Desse Conselho Nacional 60kg Teve o Yuri O Piranha Que ganhou do Vitor E o Chuko Que ganhou do Jonathan Tobias Então Esses dois aí Vão fazer a final do torneio em Oxutai Que a gente ainda não decidiu data e tal Mas Até o fim do ano Vai rolar essa luta Pra gente decidir aí Quem é o melhor aí Moleque 51, 52kg aí do Brasil Certo? Obrigado a todo mundo que deu uma força aí Anderson Mano Cassiano Toda a galera aí A gente não teve a nossa A nossa repórter especial Que sempre fez as transmissões A Natália A Natália tava viajando Tá em férias Ela não teve como fazer Mas o Cassiano conseguiu Obrigado também Todo o pessoal que deu um apoio A RL Teve o pessoal Da Warmap Teve o Cave 16 O Marito lá Fota o Pelé Por sinal galera Mais um toque aí O Marito ele vai Ele faz esse trampo todo pra gente Bota as fotos lá Vamos pegar Vamos pelo menos Compartilhar as fotos do cara Não vamos pegar Baixar e subir o nosso profile Vamos direcionar o público Lá pra página do cara Todo mundo curtiu O trabalho do cara Tá? Então vamos se ligar aí Valeu? Então é isso Obrigado aí Marito E todo mundo mais Que dê uma força aí Nesse evento Agora lá Dia 23 de setembro Vai ter o GP Clássica Da FEPLAN Então vão rolar Dois GP 60kg Então As lutas Eu vou deixar aí em cima Aí linkado Quem quiser Ler sobre a matéria E tal Quem são os lutadores Tá no link aí em cima Mas enfim São vários moleques bons 60kg Tem vários moleques também Esses amadores Galera que luta de cotoveleira Ainda também Tem uns caras bons lutando O evento é de graça São 2kg de alimento Só ir lá na FEPLAN Lá no Clube Esportivo da Moca Trocar aí seu ingresso Por 2kg de alimento E Boa sorte aí Pra quem vai lutar No domingo Vai ter a final Do War E Muay Thai Então os caras fizeram Um GP Acho que em 3 etapas Ou 2 ou 3 etapas Não sei Não sei ao certo Então Domingo agora é a final Vai ter tipo Muita luta Acho que são As 20 lutas O evento começa a partir Da 1 da tarde Lá no Clube Atlético Fim de ano Então quem for afim Vai ter que afinar É o Batman Com o Costelinha 67kg Acho que o vencedor Leva uns 10 paus Aí Bota no bolso E vai ter muita luta aí Vai ter o Mini Hulk Aí com o Caio E o Ionamini Vai ter o Ogro Com o Negão E vai ter uma galera Aí tem o Caveira Nosso aí Que vai lutar O Fernando Santos Também Não sei Que ele está se metendo A besta Querer brigar Com os outros ainda Mas enfim O Fernando vai lutar Felipe Moraes Aí também Vai voltar a lutar Também Já parado um tempo Aí está voltando agora Aí tem Pedro Thay Will Smith Vitor Almeida Enfim Vai ter uma galera Lutando A partir da 1 da tarde Já no Clube Atlético Indiano Certo galera Então é isso Resumão aí Da semana Espero que vocês Aproveitem Quem quiser ser Caveira Aí a partir de 4 reais Dar uma moral pra gente Pra gente continuar Produzindo coisa A gente vai tentar Fazer mais streaming De eventos Aí pelo Facebook Mas a gente vai precisar De alguém Que tenha Alguma Ou a gente vai ter Que gerar essa grana Aí pra gente conseguir Pagar uma Internet Pra alguém conseguir Fazer esse streaming Fazer um microfone Ter um tripé e tal Mas enfim Isso a gente vai dando um jeito Obrigado a todo mundo Que já colabora Obrigado a todo mundo Que dá uma moral Pra gente Boa sorte Pra toda essa galera Que vai estar lutando Na FEPLAN No GP do Do War E é isso aí galera Eu sou o Leo Que é o canal Eksutai Se não é inscrito Clica aí embaixo E tamo junto No que precisar Só manda aí Pergunta Responda Sugestão Manda aí Que a gente vai conversando Valeu rapaziada Até mais Fui Tchau Tchau Tchau, tchau.